Vai de novo Que bom dia de volta com você Não é que é só comentar algo que eu não gostei, né? Não é difícil, né gente? É uma dileira, mas o importante é a gente saber, conhecer os nossos direitos e praticar Nossa querida Kelly Barros, advogada, tá ajudando você que tá com condomínio atrasado De repente tem moradores aí, vizinhos barulhentos, problemas com síndico e não sabe o que fazer Pode ligar, aliás tem uma pessoa na linha, pediu pra você segurar só um pouquinho Que já já a gente atende você, mas só vai dar um toque tão bacana nesse inverno, né Solana? Ih, o inverno como você nunca viu, né? Você acabou de falar de o tempo, o tempo em Campos do Jordão vai tá quente Mas quente por conta da sua participação Sexta, dia 15, olha que legal, gente, Arena Banco Original Sábado, dia 16, Preta Gil, festa Deep Inside Tem DJ famoso, Dash Dot dos Santos Os melhores shows, teatros, festas, stand-up comedy, cinema E um espaço com mais de 15 food trucks Isso vai até o dia 31 de julho Então você pode acessar arenabancooriginal.com.br Conferir toda a programação, mais os benefícios para clientes do Banco Original Grupo Dori, Musiqueiria também E participando ao vivo hoje, hoje aqui do programa A gente vai ter sorteio Presta atenção, você gosta da Preta Gil? Gosta, mas você tem que fazer pergunta Então duas pessoas serão premiadas A gente tem dois pares de ingressos pra curtir Preta Gil lá em Campos do Jordão Ah, que chique Solange, né? Chique, né? Muito legal, né? Tem um querido na linha, doutora, que não quer falar o nome Vamos ouvir a pergunta? Boa tarde Boa tarde Oi, amigo, qual que é a sua dúvida, querido? Quem mora de aluguel tem direito de pagar o PTU? Tem obrigação, né? É, normalmente essas obrigações, elas são do proprietário Mas os contratos de locação, comumente, determinam que essa obrigação Que é uma obrigação acessória, seja do inquilino nessa condição Quando o imóvel é alocado, né? Quer dizer, o inquilino paga, faz um acordo com o proprietário Agora é interessante o proprietário ficar de olho Porque é o nome dele que está no IPTU, né? Com certeza Se tiver algum problema ele achar que o inquilino está pagando certinho e não Ele pode sofrer uma ação de execução com relação ao IPTU e qualquer outro débito Então é sempre legal quando essa obrigação fica para o inquilino Que você faça o acompanhamento se realmente está sendo pago De tempos em tempos tirar as certidões, né? As negativas para ficar tranquilo que está tudo certinho Olha só, Luquinha Tem uma pessoa na linha, na Dilia Bela Vamos ouvir a pergunta, vamos lá Oi, eu sou Maria Eugênia Dilia Bela Moro em um condomínio onde o síndico é muito arbitrário Intimida os condomínios com ameaças de multas Cujo valor ele estipula seu bel prazer Ele pode fazer isso? Não, não pode Tudo que for aplicado no condomínio tem que estar devidamente previsto na convenção Tanto as regras quanto a imposição de multas tem que estar prevista na convenção Se ele fizer de uma forma diversa do que está previsto Ele pode sofrer uma ação por conta disso Tá, e quando, antes de passar a pergunta para o Luquinha E quando o síndico usa palavrão? Porque tem uma querida aqui dizendo que o síndico mora embaixo do apartamento dela E ele xinga, dizendo que ela faz barulho e tudo Ela fala, mas não sou eu que estou fazendo barulho É o vizinho do lado Só que o som, ele reverbera, né? E ele começa a usar palavrão Faz, enfim O que ela tem que fazer? É uma situação bem complexa O ideal quando há um problema com relação à perturbação do sossego E alguma imputação de crime de responsabilidade É que primeiro você faça um B.O. para preservar direitos E aí você fazer notificações devidas Ou entrar com ação se for o caso, né? Tudo depende da situação real, né? Ok, Luquinha, tem um perrengue aqui Pois é, né? Só comentar desse telespectador Que até meu charal, Lucas Ele mora na rua Iraci No bairro Jardim americano Na Zona Leste aqui de São José dos Campos Ele enviou essas fotos que a Gabi colocou para a gente Lixo orgânico, tem lixo reciclável Um entulho Que não foi recolhido aí pela prefeitura Esse lixo sempre representa risco para a saúde dos moradores A gente sempre comenta aqui no programa, né? E a gente enviou até um e-mail para a Secretaria de Serviços Municipais E ainda estamos aguardando a resposta sobre as providências Que serão tomadas, né? E se serão tomadas também A gente vai comentar com vocês aqui de casa, tá bom? Fazer a pergunta da Dete, Fátima Ela disse que tem uma dúvida Quando a pessoa faz visitas a esse apartamento, né? Que quer alugar Faz a visita Só que o contrato ainda não foi feito Não foi assinado, né? Só que falou que queria o apartamento Não pagou nada Ela pode desistir Sendo que fosse, ah, eu vou querer Tá tudo certo Só que não assina o contrato Ela tem direito de desistir? Tem Tem que esperar, tem que ter o contrato mesmo, né? Aham Olha, tem que ter o contrato, não tem jeito É Bora falar um pouquinho mais sobre esse novo código do processo civil Estão perguntando Você já falou do prazo, né? De pagamento Se o novo código de processo civil Em relação aos condomínios e aluguel Muda alguma coisa com o síndico Ou seja, ele pode ser destituído De uma forma mais rápida ou não Ou precisa de ter a convenção, a reunião É, não Esse procedimento não mudou, tá? O que mudou foi a forma de cobrança dos débitos de condomínio O resto predomina Continua da mesma forma Tá, porque tem uma querida aqui dizendo Que a síndica cobrou a parcela de demissão de um funcionário Só que ninguém foi demitido E aí a desculpa da síndica foi fazer fundo de caixa Ela quer saber se pode fazer isso ou não Não, ela não pode alterar a destinação É O que é previsto para pagamento Ele tem que ser, o dinheiro tem que ser utilizado para o fim que ele foi destinado Ela não pode fazer essa mudança a bel prazer, né? Então, Nádia, não Pode juntar todo mundo aí e rodar baiana, viu, Luque? Só a gente está acompanhando o caso da consumidora Que pagou aí pelos móveis e não recebeu A gente foi atrás direito delas Olha que bacana o Solange que aconteceu Dá uma olhada Boa tarde, Solange Boa tarde, Lucas E um boa tarde especial a você, nosso amigo Que sempre nos acompanha aí na tela da Band Hoje nós estamos aqui na casa do Renato Na região sul de São José dos Campos O Renato nos procurou através do cristiano Arroba bandivale.com.br Ele fez a compra dessa cozinha planejada na loja Sofisticato Os móveis ficaram na casa dele por mais de dois meses Como vocês podem ver aí as imagens E após a nossa vinda aqui na casa do Renato A empresa Sofisticato veio até a casa dele Para fazer a montagem dos móveis em menos de quatro dias É, isso mesmo Vocês fizeram a reportagem, né? Vieram aqui Eles vieram, fizeram a montagem em uns quatro dias Em menos de quatro dias apareceram para fazer a montagem E vieram montar, mas você estava dizendo que não montaram por um todo ainda Falta uma parte Dá para ver que está faltando uma porta aqui no meio Uma porta preta igual que está ali E também, assim, eu fiz um projeto com um tipo de porta diferenciada Eles entregaram um projeto diferente, faltando um pedaço ainda E te pediram mais 30 dias úteis, é isso? 30 dias úteis para a fábrica mandar as portas que estão erradas e a porta que está faltando Se nesse período realmente o problema não for resolvido Nós iremos voltar a continuar cobrando a loja Sofisticato Para que ela realmente cumpra com o que ela fez Ela vendeu os móveis para o Renato O Renato pagou 2,4 mil reais à vista E até agora os móveis não estão na casa dele De acordo com o que realmente ele comprou E se você também quer a justiça, peço que envie teu e-mail para cristiano Arroba bandivale.com.br Bacana, né gente? Se fosse algo que a gente contasse para outra pessoa Senão não dá para acreditar que isso acontece, né? Ainda bem que dá para mostrar aqui para vocês as imagens E realmente não dá para acreditar Mas estamos aqui e como o Cristiano comentou Daqui a um mês a gente vai atrás E vai ajudar esse cidadão a ter o direito dele, né? Bom, a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados Está marcada para amanhã A data foi definida após essa reunião de líderes Com o presidente interino da casa O Valdir Maranhão El Bigodon El Bigodon, né? Bem conhecido A disputa aí nos bastidores do Congresso Esquenta, assim como as articulações também Na véspera, que pode ser o dia D Para o Eduardo Cunha, Solange Pois é, vamos ver o que vai dar aí Está um perrengue esse Brasil Que a gente não sabe nem por onde começa E onde termina, viu Luquinha? Pois é, né? É só Bacana que o homem mais veloz do mundo Confirmou a presença aqui no Brasil Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro Próximo bloco a gente comenta E antes do break também Uns recadinhos, WhatsApp Aliás, hoje é aniversário dela Querida Lília Que Deus te abençoe muito, viu amiga? Sempre está com a gente aqui Uma querida mesmo E a gente deseja o melhor de Deus na sua vida Olha o recadinho, Sol Oi Luquinhas Oi Sol Tudo bem? Meu nome é Lília Eu gostaria de compartilhar esse momento com vocês Hoje é meu aniversário E o meu presente é estar aqui juntos com os meus amigos Desejo tudo de bom para vocês Um grande sucesso Que o Senhor nos abençoe Nos guarde sempre E vamos lá com mais um dia abençoado Tchau, tchau